Postou uma foto arrumado Eu com suas amigas, falando que a bebê Postou lá no seu feed, localiza aí bebê Eu fico boba, fico correndo atrás Sequência de stories, não aguento mais Já sei o que dizer quando ele me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar E fora dos stories Me diz como você tá Não adianta postar foto, sorrir Postar foto, beber e depois me ligar E fora dos stories Sei que é bem diferente Admita que não esquecer Que esse amor é só meu e só pensa na gente Aô, Júlio Santos Eu fico boba, fico correndo atrás Sequência de stories, não aguento mais Já sei o que dizer quando ele me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar E fora dos stories Me diz como você tá Não adianta postar foto, sorrir Postar foto, beber e depois me ligar E fora dos stories Me diz como você tá Não adianta Não adianta postar foto, sorrir Postar foto, beber e depois me ligar E fora dos stories Sei que é bem diferente Admita que não esquecer Que esse amor é só meu e só pensa na gente Que coisa mais linda Meu Deus do céu Isso é bom Tchau 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 Tchau